Escorpião, sob a regência da Lua, sua intuição e espiritualidade vão estar lá em cima. Você poderá absorver energias positivas e negativas, que vão estar potencializadas pelos eclipses lunares, que acontecerão em maio e outubro. Cuidado, em maio e outubro. Evite essa carga densa, com mais coragem, vivendo com mais paixão e se entregando mais. O resto vai dar certo.